Olá, pessoal! Aqui é o Max Macedo, sou médico veterinário, pesquisador na área de comportamento canino e venho aqui hoje com mais uma dica literária. O livro é Comportamento Canino, um guia para veterinários, da pesquisadora norte-americana Bonnie Biver. É um livro que eu recomendo principalmente para médicos veterinários e para treinadores profissionais. Na verdade, eu não só recomendo, mas considero-o indispensável. É um livro que aborda com muita profundidade e com total sustentação científica os aspectos referentes ao desenvolvimento social, à agressividade, aos períodos neuropsicológicos da infância e demais áreas do comportamento canino. Não perca, traduzido para o português, disponível na internet, esse belo exemplar de estudo e consulta. Até a próxima!